Olá, meu nome é Leonardo Sassonis Apolônio, eu sou graduando de Medicina do terceiro semestre, UF do IMS e aluno de Iniciação Científica do professor Fabrício Freire de Mello. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui apresentando o Congresso Virtual do FIBA 2020, Universidade de Movimento, e espero transmitir de forma clara, através desse meio virtual e do conhecimento das necessidades atuais do nosso país, a importância da escrita de capítulo de livro na graduação. Introdução. No âmbito acadêmico surge a necessidade de uma escrita cada vez mais coerente e mais coerente. Nesse sentido, tem-se notado um déficit na escrita dos alunos de graduação. Entre os motivos, se encontra a pressão social sobre a escrita. Muitos alunos têm medo de expressar suas ideias ou de colocar suas textas a públicas devido ao julgamento de outras pessoas, o que pode acabar gerando também uma pressão emocional sobre a escrita. Também a realização de textos e do saber científico. Existe uma falsa hierarquização de que textos mais complexos ou mais lebo-rádicos são textos melhores, que dão maior credibilidade ao autor ou maior propriedade que se fala do assunto, o que acaba fazendo com que escritores que não escrevem da mesma forma sejam desestimulados. E capacidade de organizar as referências. Muitos alunos não sabem lidar com as referências. Até que ponto eles estão sendo originais ou até que ponto eles estão plagiando alguma coisa. Ou se eles estão realmente correlacionando as informações ou se é apenas, por exemplo, um corte de retalho. Leitura insuficiente e pensamento crítico prejudicado. A leitura, além de estimular o pensamento crítico, também melhora o vocabulário, além de melhorar a capacidade de analisar e correlacionar informações. Tem-se notado que os alunos de graduação têm menos, o que tem prejudicado a escrita. Além disso, o ensino escolar defasado, onde desde a cadeira básica os alunos não são estimulados à escrita ou à leitura, o que acaba gerando um aluno de graduação com uma escrita mais empobrecida e menos crítica. E qual o objetivo de se escrever um capítulo de livro na graduação? É desenvolver o pensamento crítico, o saber científico e a capacidade de analisar e correlacionar informações no aluno de graduação. Meu relato de experiência Bom, eu fui convidado pelo meu orientador, Fabrício Freire, para escrever um capítulo de livro sobre doenças inflamatórias intestinais. Inicialmente, nós fizemos um grupo de seis colaboradores, que são pessoas também responsáveis pela escrita do capítulo, e nós dividimos as tarefas e a alocação das partes. O que eu posso dizer dessa experiência é que ela foi sim um desafio, porém foi um grande aprendizado, já que garantiu que um ano de terceiro semestre, como eu, que ainda não tinha visto esses assuntos, tivesse contato com o conhecimento do ponto de vista de vários atores e especialistas na área. Metodologia Inicialmente, ocorre a sugestão de um tema, onde os organizadores mandam um convite para pessoas especialistas na área, sugerindo um tema. Coordenador Ele é o responsável pela escrita do capítulo e também é o responsável pelas datas. Ele vai ser o elo entre os colaboradores, que são as outras pessoas que vão ajudar ele na escrita do capítulo, e os organizadores. Além de ser responsável pela divisão dos assuntos entre as pessoas. Revisão bibliográfica E a listagem de referências Ela é extremamente importante para a escrita do capítulo e vai editar o rumo do capítulo. É extremamente importante também que ela estreja de acordo com as regras de publicação. Definição do objetivo Para que aquele capítulo está sendo escrito? Ele pode ser explícito no início de uma frase, no começo do capítulo, ou implícito ao longo do capítulo inteiro. Mas é extremamente importante que, quando o leitor terminar de ler o capítulo, ele entenda para que aquilo foi escrito. Desenvolvimento É explícito o capítulo em si. É importante que seja de acordo com as necessidades do público-alvo, por exemplo, sendo uma linguagem mais normal ou informal, e deve relacionar os artigos entre si ou com fatos do cotidiano, para garantir um conhecimento mais papável ao leitor. Conclusão clara e concisa. É a última parte do desenvolvimento, e é importante que ela seja direta e retome argumentos ou dados anteriormente ditos, mas de uma forma não repetitiva. Elementos sexuais Eles ajudam o leitor a compreender de forma melhor o conteúdo. Pode ser figuras, ilustrações, quadros, subseções. E é extremamente importante que ela seja de acordo com a segredo de publicação. Resumo É escrito posteriormente ao capítulo, e ele deve ser claro e objetivo. Referênciação É a destaque das referências utilizadas ao longo do capítulo, na forma ou da BNT ou do local de publicação. Resultados O capítulo que a gente escreveu ainda está em análise e pró-publicação, entretanto ele já passou na primeira etapa de avaliação. Conclusão Como eu me agitei anteriormente, escrever envolve as relações sociais, seja numa falsa hierarquização de que os textos mais complexos são melhores, ou o julgamento alheia sobre os textos. Escrever também desenvolve a capacidade de pensar criticamente e possibilita o contato de experiência com outros conteúdos. Isso garante não só o desenvolvimento da vida acadêmica do aluno, mas a vida de sua vida profissional e de sua vida como cidadão, capaz de pensar por si mesmo. Além disso, a escrita deve ser praticada desde as cadeiras mais básicas da educação. Por fim, eu gostaria de agradecer ao FBNMS por garantir essa oportunidade de estar aqui apresentando e o programa permanecer por fomentar a pesquisa. Essas são as referências e obrigado por assistir.